Perguntou porque, primeiramente, divido em duas perguntas, né? A primeira é por que você escolheu a área de contabilidade, certo? E o que te motivou a entrar definitivamente para as ciências contábeis? Acho que ele falou a área mais financeira, a área mais de gestão, mas, tipo assim, por que dentre todas as faculdades também que você poderia ter feito, de repente economia, de repente administração, você falou, não, é contabilidade demais das outras, contabilidade é o que eu vou conseguir brilhar ali. Cara, é... Bom, por que eu escolhi contabilidade, na verdade, foi o que eu te disse, né? Foi um negócio que meio que, sem querer, no começo, né? Eu optei porque eu tinha um desejo ali de ir para fora do país, eu tinha a ideia de ir para Portugal lá em 2018 e contabilidade é uma das áreas mais fortes em Portugal. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre contabilidade e, desde pequeno, cara, eu sou meio bitolado com a minha questão pessoal financeira, sabe? Eu sempre procuro estar bem financeiramente, eu acho que eu tenho um cuidado, eu sou muito regrado, às vezes o pessoal aqui da minha família brinca muito comigo, eu sou muito regrado financeiramente. Então, eu já tinha uma tendência para a parte financeira em lidar com dinheiro, eu sempre fiz um controle, assim, mais rebuscado das minhas finanças, com planilhas e tal, tanto é que esses dias no meu Instagram eu fiz uma série de 50 dias aí com dicas de como economizar, né? No dia a dia. Então, eu sempre fui muito regrado em relação às minhas finanças. E eu acho que juntou essa minha parte, né? Desse meu gosto por lidar com dinheiro com a parte estratégica da contabilidade, né? No começo eu fui e falei, meu, vamos ver o que vai dar essa faculdade. A real é essa, velho. Porque, como eu disse, eu não sabia muito o que eu queria. Eu estava naquela fase que, meu, há quatro anos atrás, eu estava com 20 anos, eu não sabia. É uma fase da nossa vida que a gente não sabe qual rumo a gente vai tomar. A gente muitas vezes não sabe o que a gente quer para a gente, né? E aí eu falei, meu, se não der certo, eu tranco a faculdade, vou para outra. E aí eu comecei ciências contábeis. E aí nisso, eu acho que um fato muito interessante foi que eu comecei a me destacar muito dentro da minha sala de aula, sabe? E uma professora chegou em mim e falou, cara, você já trabalha com isso, né? Você já trabalha em contabilidade? Já estou na área? Eu falei, não, é meu primeiro contato com a contabilidade. E ela chegou a mim e falou, meu, você leva muito jeito nisso, né? E aí dei uns talar em mim e me despertou. Meu cachorro está latindo aqui, desculpa. Me despertou e eu falei, cara... Cara, é... Eu acho que realmente eu levo jeito para isso. Aí eu comecei a me aprofundar, fui buscar por mais conhecimento na internet. Hoje a gente tem um mar de informação e a gente tem que ser muito grato por isso. Porque a real é que dentro da faculdade você não aprende o suficiente, né? Na semana passada eu iniciei uma empresa de contabilidade e é outra realidade, cara. Não tem nem... Eu acho que o perruxo fala muito... Eu ouvi o perruxo falar sobre isso, né? Porque a faculdade é um ensino linear, segmentado, previsível e repetitivo. É muito travado o sistema que a gente tem na faculdade. Então, eu comecei a buscar conhecimento por fora, comecei a pegar gosto. E aí, por que a contabilidade em si? Porque eu vi que eu gosto da pegada de negócio, sabe? De gestão de negócios, de controle de negócios, de entender o funcionamento da contabilidade, o que entra em uma empresa, o que sai, para onde está indo o dinheiro, como que a gente entende se aquela empresa está tendo lucro, se aquela empresa está tendo prejuízo, para onde está indo o dinheiro daquela empresa. E eu comecei a pegar gosto por isso. Ver o funcionamento disso tudo me deixou, cara, encantado. E eu falei, cara, isso é para mim. Eu curti demais essa parte de você entender o funcionamento. Porque a contabilidade é uma ciência que estuda. É como se fosse um médico, né? Um médico chega na gente e vê o que está ruim, o que a gente precisa fazer para melhorar, tomar tal remédio. Então, a contabilidade é o médico das empresas. Então, chega uma empresa ali, o contador consegue visualizar o que está ruim, onde está o problema, né? Consegue enxergar para onde está indo o dinheiro. Ó, meu, dá para gastar menos aqui. Seu dinheiro está... Você está fazendo isso errado, né? Seu problema está aqui. Você está tendo prejuízo por causa disso. Então, foi isso que me deixou encantado pela contabilidade. Esse poder que você tem em ajudar os negócios, sabe? Em ajudar as empresas. Eu acho que, para mim, isso foi fantástico. Você mudou muito a minha cabeça em relação à contabilidade, porque na minha cabeça era, por exemplo, contabilidade e imposto. Então, algumas coisas obrigadas, tipo, abrir o CNPJ, essas coisas de cartório. Eu acho que eu não sei. Eu acho que é muito bem. É muito bem. Eu acho que isso é muito bem.